Capitão Benjamin conta, o caso começou com a tentativa de homicídio em Pato Branco na sexta-feira, num possível acerto de contas. Próximo ao trevo da Itacolomi, onde houve uma tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo. Então, esses indivíduos foram agora localizados aqui, houve um confronto com a equipe da Rotam, do terceiro batalhão, e um indivíduo veio óbito no local e o outro foi agora socorrido, está sendo encaminhado para a casa hospitalar. Desde então, a polícia trabalhava para prendê-los. A primeira abordagem foi no Rio Gavião. No dia seguinte, nós tivemos a informação que o palio utilizado estava transitando numa área aqui em Pato Branco, a viatura localizou esse veículo e iniciou um acompanhamento tático, em razão de uma circunstância ali, de um atoleiro, onde a equipe acabou passando, houve uma perda de tempo e, posteriormente, esse veículo foi encontrado, onde os masculinos tinham adentrado a mata e as duas femininas que estavam no veículo foram abordadas, identificadas e encaminhadas pela polícia. Para entender o fato, os homens permaneceram fugindo da polícia, circulando em propriedades particulares no interior de Pato Branco e em rodovias. As equipes fizeram cerco em vários pontos. Domingo pela manhã, a polícia foi informada que os irmãos Adelmo Vargas Júnior e Lucas Adair Vargas estavam na comunidade São Roque do Chopin. As equipes se espalharam pelo local na tentativa de localizá-los. A busca terminou na tarde do domingo, na comunidade Bom Retiro, próximo ao distrito de São Roque. Contamos com o apoio da população também, que nos auxiliou e ficar atento, observando os locais, pela rede de apoio que nós temos na área rural. E, com isso, daí conseguimos alguns pontos principais e informações. Conseguimos abordar, então, o pai de um deles que confessou que estava vindo para resgatá-los, para dar apoio a eles, que eles estavam a pé. E com as informações, mais ou menos, onde estariam, nós começamos a delimitar o local e, com isso, os policiais que estavam em patrulhamento, devido ao cerco, uma equipe achou eles aqui escondidos num ponto ali e, no momento que já desembarcaram a viatura, já foram recebidos a tiros ali e os policiais revidaram e acabaram neutralizando os dois. Adelmo Vargas foi morto no confronto, Lucas Vargas encaminhado ao hospital e passa bem. Com os homens, a polícia apreendeu duas armas, uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre .22. O major Vicente ressalta, novamente, como foi relevante o apoio da comunidade, que estava bem orientada e auxiliou com informações precisas à polícia. Nós informamos através da rede de apoio, que tem um grupo do WhatsApp da Patrulha Rural e pessoas da comunidade. Eles foram informados sobre os cuidados necessários e passaram informações para nós. Bem como hoje de manhã nós passamos em várias das casas aqui da comunidade, os moradores localizamos eles, orientamos para, além de nos auxiliar, que tomassem o devido cuidado e segurança para, caso alguém se aproximasse da sua residência. Então, a população tomou os cuidados necessários e nos auxiliou bastante nisso. Uma questão também bem desgastante para a equipe, que ocorreu desde sexta, né? Isso. O pessoal estava com várias informações, então, acabamos revisando as equipes. As buscas ontem, a gente encerrou as buscas próximas das três para quatro horas da manhã. Com todo o efetivo, diminuímos o número de pessoas e seguimos com as buscas com o efetivo reduzido. E, a partir da informação hoje cedo, retomamos as buscas com todos os policiais que estavam empenhados, o pessoal de folga, inclusive, que veio nos auxiliar nessas buscas. A polícia científica esteve no local para a coleta de dados. Depois, o IML removeu o corpo. A polícia militar usou todos os recursos possíveis nessa operação, além do efetivo todo. Há várias equipes empregadas, todo o efetivo do terceiro batalhão, policiais de folga, auxílio da comunidade, auxílio, inclusive, da imprensa, na divulgação, orientação das pessoas onde nós estávamos. Utilizamos também o recurso aéreo, né? Através da base aérea de Cascavel, aqui da polícia militar, também veio dar o suporte para nós. E esses indivíduos acabaram ficando encurralados, onde houve aqui, então, nesse local, aqui na comunidade Bom Retiro, o confronto com as equipes policiais. Capitão, histórico de crimes, desses elementos? Todos os elementos já com várias passagens, né? Ainda estamos averiguando para ter certeza do que, de fato, ocorreu, o porquê da situação dos disparos anteriores, né? Mas o fato é que já tinham várias passagens, estavam já qualificados em razão da primeira ação e agora se confirmou a identidade deles aqui no...